E fala galerinha do YouTube aqui, quem fala são os Amigos Gamers e hoje com Guilherme e pra quem não sabe esse canal é comigo, meu primo Times e o meu amigo João, nosso amigo né? E hoje eu vou tá gravando pra vocês, Call of Duty Mobile pra vocês aqui tá? E esse jogo é um giga então é muito pesado, vocês não sabem tanto, então não tentem baixar porque é muito, é um giga. Deixa eu tá mudando aqui, deixa eu tá mudando aqui, então bora lá gente, eu vou tá indo uma multijogador, Deixa eu ver se tem um line não, eu vou tá indo solo aqui hein, então bora lá hein. Essa minha arma é bem pra perto, ela não é muito boa de longe, então é uma grande desvantagem. E não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscreverem no canal. E compartilhem esse vídeo, basta clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, ok? Então bora lá. 4, 3, 2, 1. Gente, depois desse eu vou gravar um Fortnite aqui pro canal. Tá pronto. A vida recupera ela sozinha, ó, recupera sozinho tá gente? 50 de assistência, ó, eu vou gravar um monte de assistência, ó, eu vou gravar um monte de assistência. Ai pai Que ódio Gente aqui é o placar A gente tá ganhando de 7 a 2 E eu tenho uma cachorrinha Que ela se chama Mel Tá gente As vezes ela vai tá aparecendo Em alguns vídeos Do canal Mel Pronto gente Na ultima É uma bomba tá Ai também tem carne ali de campo Toma se o nosso Se eu morro O revolto Tudo do inicio E vocês vão ganhando arma ao longo Ao decorrer do jogo Que você vai jogando Ai que bug mano Olha o bug mano Cê é louco fi Como tá Atravando em um bagulho tio Mano meu Pink Tawa é uma bosta Agora Agora vocês estão Fudido Como é que o cara me mata Mata e ainda chuva Beleza Mano Mano Eu tô com 160 de ping Que minha internet é bem fraca E fraquinha Mano Olha isso Olha isso Que bug Que bug Gente eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Obrigado a quem assistiu Não se esqueçam de Deixar o like Ativar o sininho E compartilhar Esse vídeo E se inscreverem Muito obrigado a todos E adeus Não Trosleia Tchau gente Beijos